X, que se quer falar, caralho Ela gostou do trap, sabe que é bem brasileiro Ele tenta ser nóis, não dá, porque o seu gingado é feio Ela mama gostoso, mesmo, até na boca de aparelho Bonita até sem maquiagem, essa puta não tem um defeito Vem cá, porque tá babado